E aí eu bota para adorar agora té vai 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 noヤ o velho vai vir por não vai 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 acelera acelera sabe lá a por aí pega malandrinha aqui é assim nós bota pra comer, aqui nós bota pra chorar, aqui nós bota pra chorar agora vai, agora solera, agora o homem tá vindo quento nele agora o homem tá vindo quento, sai, sai do meio rapaz, vai, vai solera, agora vamos embora agora é hora que ele vai embora, parou pra pegar, parou pra pegar, malandro pega malandrinha, eita agora o homem pegou nós, agora o homem bota quento, agora o homem bota quento agora o homem bota quento, faz aí, vai do bem, vai do bem que nós passa por cima vai do bem, vai do bem, vai do bem rapaz, vai, vai agora bora pra casa dele, bora pra casa dele agora bora, bora, bora per pegar, lo de sua casa, quer teu moto bora pegar lo de sua casa na volta que é a cara dela vai embora vai embora na fúria que ele vai bater nós Ele vai bater em nós Ele diminuiu Diminuiu ainda bem Mas tá acelerando mais Diminuiu mas tá acelerando ele Meu Deus, é fuga É fuga É fuga É fuga Vai matar papai Vai matar papai Bateu de papai, bateu não Ele não tá botando quente mas tá botando frio também Isso do sulera, Francisco Tá chegando a casa dele, Francisco, meu Deus Porra, diabo Aqui nós botamos dez fuga, rapaz Porra, diabo, ele tá entorando Vai fuga aí, fuga Chegou Topou com nós Topou com nós, o homem Passa ele aqui, Pedro Corre, Pedro Corre, Pedro Corre, Pedro Porra, diabo Corre, Pedro Corre, Pedro Oh, diabo Vamos Não é brincadeira de mal gostar Cê quer pisar aqui no outro? ela, 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 nós, nós, nós e ela, a bicha vai, nós, vrum, vrum, e ela, olá, Dudum ela inventa по daqui nós cortei muito demais, ela ficou fumarrando um pouquinho Passaram o limite viu? ihr tá gafando essa porcha, vai é, nós gravando a galera aqui pra pisaxar eu sabia que tu ia ficar puto e, 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 bravo, con, cã co pegando tua moto, e nós, vamos gravar pra caçar com ele mas também minha moto, não dá pra ninguém andar, não ta vendo ai? tá vendo ai? é por isso que nós pega sem pedir se nois pede tu não deu por isso que eu usei a moto pra caçar com o resto galera ele não gosta que ninguém pegue a moto dele não não gosta que ninguém pegue na tua moto é, pega em quem manda tu coloca a caça e tu perdeu aquele controlozinho que eu te dei tu não guardou não um negocinho de que apita ela não me deu não eu quero a moto na garagem esse aqui cadê a santa moto porra diabo é esse tá lá pega lá vai pegar pega a moto vai pega a moto vai tá brigando até com o jenho do ar já depois vocês não iam se lascar pra pagar eu cortei de giro rapaz nem eu mando cortando de giro nessa moto tô lá ligando rapaz tá bem se nois faz rana nela vai ligar a moto eu vou travar ela aqui galera que liga que liga vai menino pega a moto vou chegar a gente cê besta tem como não eu fui daqui até a casa de purpurina cortando de giro mas foi pouquinho foi pouquinho nós fomos de neutro daqui até lá tá o queixo neutro não é nada não a neutro não é macha não que foi o que foi o que foi cala a boca cala a boca cala a garrafa mesmo pega mamãe não 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 me pega que é duvido pô morrinha toma corre 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 mó toma carregue corre botei ai no chão botei lá no chão no chão botei no chão não dá não dá a policia chegou tu riu não puta vera essa roda pega veja eu gosto tanto de tu bora! não, não está sentindo nada não bora cadê o controle? eu botei por aqui eu botei por aqui rapaz, procurei me dá isso aí rapaz, você não vai conseguir fazer não faltou fogo faltou fogo o que, vagabundo moleque, isso é brincadeira de se fazer ai rapaz dá isso aí se a galera gostou deixa o like ai quem quiser que gostasse gostou deixa o like, se inscreva no canal marca, é só macho só macho o que vagabundo? pida é só pida ai bora eu vou botar vocês para comer setenta e nove latas de terra para vocês comer até cagar logo rapaz, isso não é coisa de se fazer não é só macho é só macho é só macho quer dizer que eu não posso sair de casa um minuto que é você rapontando? é só macho demorou demais acho que a foto que ainda esteja muito azoado marca, é só macho mas eu estava fumando que você, eu tomava cuidado certo, vocês não estão nem do outro, se você acabar esse motor aqui eu vou fazer o rabo de vocês pega 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 é grande demais não é coisa de se fazer não olha galera, eu vou olhar essa moto aqui está filmando aqui, eu vou olhar vou pegar ela e vou ali, dar uma volta ali vou dar um rolê ali, se tiver qualquer batimento aqui no motor qualquer coisa ralado se você estiver deixando ela cair também vai me pagar qualquer coisa que tiver aqui não, se você achar qualquer ralado aqui mesmo que fui eu que vou colocar vocês não, 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 não sai daí Dudu Doutor, tu deixa de correr essa besteira, doutor! Que que é isso? Pois é, isso aí mesmo! Não é para deixar like? Pois pode deixar like que eu quero que tenha cem mil likes logo, porque se tiver... Se tiver qualquer ralhadinha aqui também é cem mil reais que eles vão pagar. Não, 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 não! Não, 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 não! Vocês estão ralhadinhos, eu vou descarrer! Vai! Para dentro! Vai, 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 vai! Não, não dá nada a ver não! Vai, vai, vai! Cê safado, rapaz!